Legenda Adriana Zanotto Apoio LS Tractor Tratores projetados para o hortifruti Copavel A força que movimenta o agronegócio Participe da campanha Moto na Sorte da UPL Nas lojas Lavoro Norte Comprou, foi sorteado Levou Moto na Sorte da UPL Lavoro No ar Tempo e Dinheiro Com João Batista Olívio Olá Brasil Olá amigos produtores rurais De volta com vocês De volta aqui a minha janela do campo Sejam todos bem vindos Muito boa tarde Para mais uma edição do Tempo e Dinheiro Desta sexta-feira 9 de fevereiro de 2024 Com os preços como a gente havia Previsto ontem Depois do relatório do STA Relatório de oferta e demanda mundiais Que a soja iria cair Agora voltou a cair mais de 10 pontos Tentou se sustentar ontem Ao final da sessão Veio se arrastando Agora perde 10 pontos Nós vamos mostrar já já Mas além disso Além do relatório Temos essa tela Que o Gleitson vai colocar Para vocês aí Que começou Ah, você está colocando a tela Em tempo real Beleza, é quase 10 pontos 11,83 e meio Daí a posição Da soja para março Agora vamos mostrar também Outro motivo Que dá queda Da soja Que é o feriado do ano lunar Pode colocar aí São vários feriados Holiday hoje Holiday Holiday na China Na Coreia do Sul Holiday Ok Singapura Hong Kong Holiday O pessoal está em feriado Entraram todos esses países Todas essas regiões Hong Kong também Todo mundo Feriado do ano lunar chinês Ontem falamos Que o ano lunar O ano novo chinês Começou O ano 4000 Que agora me perdi 4 mil e tanto Quase 5 mil Quanto? 4? 7 7 7 7 4 mil 722 É o ano Ano novo da China 4 mil 722 Muito bem Gleidson atualiza o tempo real Da soja Lá para março 11,82 Agora perde 10,5 E vamos para os quatro vencimentos Lá na bolsa de Chicago Porque aí tem delay Aí tem delay Pode atuar Aí só 11,85 Estava agora há pouco Está caindo mais Então março 11,85 Maio 11,92 Julho 12,02 Agosto 11,94 A boa notícia é que Tudo que desce sobe Há uma expectativa É que não agora em fevereiro Mas em março Os preços comecem a reagir Inclusive vai já estar Os preços continuam positivos Nos portos Os prêmios nos portos Lá para julho e agosto Resta saber se vale a pena Arrastar Porque tem os encargos O mercado financeiro Então essa é a realidade Muito bem Vamos ver agora Em tempo real Onde estão as chuvas Por quê? Porque está calor Muito forte hoje Aqui no sudeste No sul do país Próximo de 40 graus Está chovendo também Lá na Bahia Chuvas boas Partes do Piauí Mas o calor Vai permanecer Até domingo Mas vocês veem Nessa tela Em tempo real Ali perto do Rio Grande do Sul Que as chuvas Lá no Cone Sul Olha lá perto do Rio Grande do Sul As chuvas na Argentina Já estão chegando No Brasil Tem chuva também Sobre o Paraguai Na Bolívia E subindo Para o Mato Grosso do Sul Temos chuvas No norte de Minas Sul da Bahia Também chuvas No nordeste brasileiro Como eu disse Chuvas no Piauí Chuvas no Pará É um quadro de chuvas Mas com muito calor E a gente espera Tudo indica Que essas chuvas Espantem o calor Mas de hoje Até domingo Calorão Aqui por exemplo Dentro do meu estúdio 32 graus No ar-condicionado Lá fora Está um solão Danado Olha Tem um motivo Da mudança do clima Para esses dias As águas do Pacífico Se modificaram Veja aí a tela Do El Ninho Olha Voltou a esquentar Voltar As águas do Pacífico Veja lá no norte Voltaram a se aquecer E também voltaram a se aquecer No sul do Atlântico Tudo isso favorece Essas chuvas Que estão entrando Segundo o agrotempo Então ainda O El Ninho Se faz presente Depois começa o Laninha Em junho As águas do Pacífico Vão se esfriar Nesse instante É essa temperatura Que a gente tem aí Você tem o grau De temperatura Gledson? Senão a gente Mostra mais à frente A gente mostra mais à frente Muito bem Olha E interessante Para o pessoal do Rio do Sul Que está assustado Com esse calor E o sol forte Podendo tirar Na produtividade Da soja A outra informação Também do agrotempo Dizendo que as chuvas Nesse final de semana Vão estar Com essa condição Na divisa Do Uruguai Ribeira 55 milímetros Pode encher a tela Gledson 55 milímetros Pelotas 85 Santa Maria Na virada da semana 35 Passo fundo 24 Depois vai chover mais A frente vai entrar E vai melhorar A situação Do Rio Grande do Sul Das lavouras E também da temperatura Para a população Isso tudo Com essa condição Do tempo Condição dos preços E apesar dos problemas Que nós estamos Vivenciando na política Eu posso dizer Para vocês Que o bem vencerá Então a nossa tela O Brasil vencerá E as pessoas Do bem De bem Que trabalham Que acreditam No nosso país Vão vencer É tudo É tudo uma fase É um ciclo A gente tem que purgar Os nossos pecados As nossas dificuldades E ao final O bem vencerá Juntamente com o nosso país Essa é a nossa mensagem De esperança Que a gente leva aqui Na abertura Do nosso Tempo e Dinheiro Dito isso Gledson Vamos em frente Com a edição Do Tempo e Dinheiro Desta sexta-feira 9 de fevereiro De 2024 Em frente Muito bem Sejam todos bem-vindos A essa edição Do Tempo e Dinheiro Sexta-feira 9 de fevereiro De 2024 E o destaque Do Vlamir Blandalize Olá amigos Do Tempo e Dinheiro João Batista O mercadão de Chicago Segue na negativa Segue com o reflexo Do relatório O relatório Veio quase tudo negativo Então O mercado brasileiro Na calmaria Hoje em relação Ontem não teve alterações Mas não está subindo O mercado de balcão Está no fundo do posto Nos menores níveis E mercado de lotes Nos portos também Sem grandes novidades Vai fechando Uma sexta-feira Muito calma E amanhã Começa o feriadão chinês Lá na China Já está começando Porque eles estão Mais adiantados Já está no feriado Até daqui a pouco Tempo e Dinheiro Muito boa tarde João Batista Boa tarde A todos que nos acompanham Nessa edição Do Tempo e Dinheiro 31 graus Aqui em São Paulo Um sol para cada um E o mercado Do boi gordo Como é que está Se posicionando Para o carnaval Já que os abates Vão ser reduzidos Na próxima semana Expectativa em relação Ao consumo de carne Churrasquinho Será que combina Com folia Com desfile De escola De samba Pelo menos Essa é a expectativa Mas a briga Entre pecuarista E indústria Vai ser travada Na próxima semana A indústria Vai ofertar um preço E o golpe de braço No caso A queda de braço Com o pecuarista Aceitar ou não Aquilo que está sendo imposto De qualquer forma As cotações Da próxima semana Principalmente Na quinta-feira Devem ter um revés Pelo menos De estabilidade Até mesmo Uma ligeira alta Nas cotações Essa é a expectativa B3 se posiciona Em alta Nesse momento Alta João Batista R$240,05 O fevereiro R$0,38 No lado positivo R$235,40 Vale o março Abril R$232,70 Maio R$233,00 Ontem Subiu um pouquinho O indicador R$239,15 A média das exportações São Paulo R$0,48% De alta Mercado físico Apuração feita Pela Scott Consultoria São Paulo Barreiro de Saracatuba R$231,50 No Aprazo Sudeste Do MT R$209,00 Noroeste Do Paraná R$231,50 Santa Catarina R$236,50 Daqui a pouquinho Berbine Neto Comenta conosco O mercado do Boi Gordo E lógico O mercado também reflete A reabertura Reabilitação de plantas Para a Rússia Aqui do Brasil João Batista Oi João Eu estou aqui Tentando falar com o Gasola Aqui ao vivo Para fazer a conexão Daqui a pouco O Alexandre Gasola Vamos agora ver os preços Em tempo real Lá nas bolsas de Chicago E Nova York No ar, Glickson Olha aqui Caindo 0,92% A soja Para Chicago R$11,81 Ixi Vai cair Ontem O Brandalino Chegou a dizer assim É capaz dessa soja Descer Até R$11,70 Então assim O suporte Desceu A régua Desceu Para R$11,70 Por enquanto R$11,82 É o que a gente vê A deterioração Do preço da soja Depois do relatório de ontem Do SDA Muito bem Olha o milho Sobe 0,60 A R$4,34 Trigo R$2,19 De alta R$6,00 O café R$2,61 De alta O café R$193,70 Açúcar R$0,67 De alta R$24,13 Algodão alta De R$1,78 A R$9,69 De dólar Algodão Boa puxada No algodão O petróleo R$0,76 R$4,96 Ontem bateu No R$5,00 Hoje R$4,96 E o valor das ações brasileiras Medido na B3 O índice Ibovespa 128.017 pontos Em queda De 0,16 Você vê o gráfico Desceu Subiu Desceu Está no vermelho Muito que bem Vamos Antes das manchetes Atualizar A batalha Dos produtores europeus Lá na Europa Contra os ambientalistas As imposições Que os ambientalistas Querem reduzir As suas terras E também tem a questão Da guerra Os poloneses temem Que a Rússia Depois de invadir A Ucrânia Invada o seu país E hoje eles estão Protestando Então os agricultores Poloneses Também entraram Nas manifestações De protestos Eles estão bloqueando Estradas e fronteiras Lá com a Ucrânia Num protesto nacional Porque a Ucrânia Está mandando Seus grãos Através da Polônia Derrubando os preços De lá Uma confusão geral E as estradas Estão paradas A economia da Europa Fazendo água E lembre-se A União Europeia É o nosso maior comprador Se rivaliza Com a China É importante A saúde Econômica da Europa Para manter as compras Dos produtos brasileiros Não se esqueçam disso Muito bem Vamos agora As manchetes Primeiramente Sobre a inflação Aqui no Brasil Segundo a Investing O IPC-S Acelera Acelera Em 4 das 7 Capitais pesquisadas Na primeira Quarta-semana De fevereiro Isso daí É a informação Da Fundação Getúlio Vargas Então O índice de preço Semanal Que é a inflação Semanal Acelerou Também a Investing Mostra Que a FIP O índice Do IPC-FIP Sobe 0,43% Na primeira Quarta-semana De fevereiro Em relação A janeiro Uma leve Desaceleração Mas aumentou 0,46% O preço Aumentaram os preços Na gôndola Isso que a gente Vai mostrar daqui a pouco Com o Sérgio Braga Na política E O quadro De desesperança Que a gente tem aqui De um Brasil melhor Vem com essa manchete Segundo a CNN Um juiz Mandou prender o delegado Que o denunciou Por corrupção Lá no Amazonas O delegado Denunciou o juiz E o juiz Mandou prender O delegado Desculpa a expressão É o poste Mijando no cachorro Meu Deus do céu E olha O presidente Lula Viajando mais uma vez Ele está indo Para o Egito E para a Etiópia Vai fazer Um posicionamento A favor da Palestina Contra Israel E depois Vai fazer turismo Nas pirâmides Com o nosso dinheiro E vai deixar aqui no Brasil Essa situação Segundo a Folha Hospitais privados Registram alta De 80% Nas internações Por dengue Há um pânico no país Contra esse mosquito Há uma preocupação Da transmissão E já temos mostrado aqui Que a dengue Está provocando mortes Bom, agora vamos Passar para preços Preços nas gôndolas Vamos lá Os supermercados Onde o preço Da cenoura Sobe quase 44% Em janeiro Diz a Folha A batata O preço da batata A batata aumentou 29% Os alimentos estão em alta A explicação Sim, claro É por causa Do El Ninho Que provocou Essas alterações Climáticas E o resultado Imediato Além do calor Que a população Se desespera É no campo Nós praticamos Uma atividade A céu aberto E ela reflete O clima Por isso Chuvas de um lado Calor de outro Preços nas gôndolas Em alta Vamos atualizar Os preços dos hortifrutis Que são os preços Básicos da agricultura Vamos chamar novamente O Sérgio Braga Para saber Dos preços dos hortifrutis Levantamento do sepeia O oferecimento Da LS Tractor Leidson Oferecimento LS Tractor Tratores projetados Para o hortifruti Olá, João Batista Mais uma vez Depois dessa disparada Dos preços Dos hortifrutis Batata Cenoura Tomate Diante dessas condições Climáticas adversas O mercado segue agora Com os preços Um pouco menores Do que aqueles registrados Ao longo do mês De janeiro De qualquer forma Começamos sempre Com o patrocínio A apoio da LS Tractor A apuração feita Pelo sepeia Os preços do leite E o leite Pago ao produtor No estado do Rio de Janeiro Tem as menores médias A R$ 1,82 Mais R$ 98 Ao lado do Espírito Santo Tem os menores preços Pagos ao produtor De leite Isso lá no Rio de Janeiro Tem a batata Padrão Ágata Em especial O saco de Saco de Saco de 25 quilos A R$ 135,39 Isso em belo horizonte Só para você ter uma ideia A saca chegou a ser comercializada R$ 152,22 No comecinho desse mês Arrefecer um pouquinho Cenoura Verão A lavada O beneficiador A caixa de 20 quilos Um triângulo mineiro Alto Parnaíba R$ 118 Isso na apuração Feita pelo sepeia Lembrando mais uma vez Que também Chegou a bater R$ 137 A caixa de cenoura Também no comecinho Na mesma região No começo do mês Tomate Esse é o salada Trezano Atacado Aqui na região de Campinas A caixa de 20 quilos A R$ 150 E a laranja Pera Tem outro destaque também João Batista Caixa de 40 quilos 800 gramas A árvore Ainda colhida Sem frete Enfim Sem o preço da colheita Dá R$ 86,62 Isso em São Paulo Ou seja Os preços estão aí Praticamente Duplicaram Em relação A aqueles preços Praticados No mesmo período Do ano passado E no finalzinho Do mês De dezembro De 2023 João Batista Ok Sérgio Braga Vamos agora direto Aos preços do café Vamos passar os preços Do café No ar O café Em Nova Iorque Em alta boa Março A R$ 193,25 De dólar Por libra Peso 2,36 De alta Maio R$ 189,70 Julho R$ 188,80 Setembro R$ 188,60 Alta de 1,81 E no Brasil E no Brasil Na B3 Saca de 60 quilos Em alta de 1,22 Março R$ 237 A saca Com R$ 5,00 Os preços Do mercado No campo Mais de R$ 1.000 A saca De novo Ontem nós mostramos A opinião Do maior produtor De café Do mundo João Antônio Francisquine 88 anos 450 mil sacas Por safra Que ele colhe Pouca coisa Ele disse Que acima de R$ 1.000 Está bem legal Para vender Façam suas contas Se não for vender No físico Aprendam a travar Em opções Garantir no papel Esse valor Se você quiser especular Com a safra Lá na Tuia Não perca Essa oportunidade A gente muitas vezes Fica falando Olha o cavalinho No caso da soja Agora a gente está Com o preço lá embaixo O café É o preço do momento Senhores Façam as contas Não deixem o cavalinho Passar É importante Que o melhor dinheiro Fique nas mãos Dos produtores Portanto Fique dentro do Brasil E não para os operadores Lá de fora Dito isso Vamos ao tempo Tempo hoje no ar Gleidson Muito bem Vamos começar Com a notícia Da situação Mais difícil Que é o calor Que está no Rio Grande do Sul A onda de calor Segundo o corrido Do povo Lá do Rio Grande do Sul Afeta níveis dos rios Gaúchos A água está descendo Mas as chuvas Estão chegando Aí Temos aí Uma imagem Uma tela Da Agrotempo Mostrando Que para sábado As chuvas Vão se espalhar Claro que Serão chuvas Manchadas Não serão Chuvas Generalizadas Mas amanhã Vocês terão No Rio Grande do Sul Essas chuvas Mais no centro Do estado Também no Paraná E também no oeste De Santa Catarina Agora As chuvas Estão chegando Em alguns lugares Veja O temporal Que caiu Em São Gabriel Do Sul Paraná No vídeo Enviado pelo Vanderlei Do Santos Nunes Mostra aí Gleidson Muito bem Agora também Vamos mostrar Outra chuva Do nosso repórter Da Cafe Cultura Que é o Maílson Antunes Pereira Lá de Araguari Ontem Ele recebeu Uma chuva Veja aí O pluviômetro Do Maílson Mais 30 milímetros Ontem lá Em Araguari Cadê o pluviômetro Do Maílson Ok E as chuvas E as chuvas Que estão chegando ali Estão chegando ali Chuvas no Mato Piba, principalmente lá no Piauí, sul do Maranhão, e também chuvas no sul da Bahia. Esse é o retrato que nós vemos, além do Pará e do Amazonas, como sempre. Ok. Agora vamos saber como é que fica o tempo para os próximos sete dias. Vamos ao programa Cosmos do IMET, a partir de amanhã, sábado, dia 10. Vamos lá, Gleidson. Esse é o quadro. Olha a chuva chegando ali, entrando no Uruguai. Muita chuva lá em cima também. Tem um domingo, muita chuva lá em cima. Dia 12, segunda-feira, chuva no Mato Grosso. E no dia 13, esse é o destaque, onde a frente fica grossa lá no sul, subindo para o Rio Grande do Sul, empurrando o calor. Na quarta-feira, ela sobe aqui para São Paulo, sobe para Minas. Dia 15, teremos uma condição de tempo fechado em todo o país, abrindo, porém, o tempo lá no Rio Grande do Sul de novo. Então, nós temos até o dia 16, essas condições de chuvas atravessando o nosso país. Vamos ver de novo, a partir de amanhã, sábado, para vocês verem a evolução do tempo. Esse é o sábado. Veja lá em cima, lá no Maranhão. Veja no Rio Grande do Sul, a frente chegando. No domingo, cobrindo, entrando pelo Rio Grande do Sul afora, mas ainda o Paraná sem as chuvas. Mas, no dia 13, cobre o Paraná e a frente chega no Rio Grande do Sul, no dia 13, terça-feira, 14, 15, quinta-feira e 16, na próxima sexta-feira. Uma semana à frente é o que nós mostramos para vocês. O Gleito, separamos a tela do dia 13, terça-feira, que essa é a frente que vai chegar no Rio Grande do Sul. Olha a quantidade de chuvas que nós deveremos ter no Rio Grande do Sul. Está certo? É uma previsão à frente. Claro que até lá pode haver mudanças, mas, nesse instante, os computadores do IMET estão mostrando essa quantidade de chuvas que vão entrar pelo Rio Grande do Sul na terça-feira. A partir de amanhã começa a melhorar, mas com muito calor até domingo, essa é a informação que nós temos. Olha, pessoal, como é que fica o tempo do dia 7 a 23 de fevereiro? Em duas telas do Forecast, que é o programa americano. Do dia 7 ao dia 15 de fevereiro, muita chuva lá no centro do Brasil, Mato Grosso, Mato Piba, essa faixa vermelha aí. Vermelha, portanto, chuvas acima da média. Do dia 7 ao dia 15. Vamos pular para o dia 15 a 23. Continua com muitas chuvas lá em cima e as chuvas entram de novo para o sul do país. Olha, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É o Paraná, que teremos chuvas em São Paulo com chuvas dentro da média, digamos assim. O branco é dentro da média e o verde são chuvas um pouco levemente acima da média. Agora, o vermelhão é chuva muito forte. Para confirmar essas duas telas, eu fui ao Forecast. Aliás, eu fui ao CPTEC do INPE e aí nós fizemos quatro telas. O INPE oferece quatro telas de um período de um mês, que vai do dia 7 agora, desde quarta-feira até o dia 5 de março. Então, do dia 7 ao dia 13. 7, quarta-feira. Hoje é 9. Até o dia 13. Esse é o quadro que nós teremos de chuvas no país. Onde está a tensão? A tensão está no Paraná. Bom, primeiramente lá embaixo, na Argentina. As chuvas estão chegando na Argentina. Vai chover muito na Argentina, pessoal. Tem gente aí fazendo figa e torcendo para desastre da soja argentina. Bobagem. Olha o que vai acontecer aí. Do dia 7 ao dia 13, vai chover muito na Argentina. Vai chover muito no norte de Minas, lá em Janaúba, onde nós temos também informações do Eduardo da Silva. Vai chover no sul do oeste da Bahia. Vai chover no Goiás. Vai chover no Mato Grosso. E chuvas abaixo da média em São Paulo e no Paraná. E também no Rio Grande do Sul. Vai passar à frente, vai acontecer. Vai abrir o tempo. Mostramos agora que o tempo vai abrir. 7 a 13. Preste atenção no Paraná. Próxima tela, 14 a 20. Aí nós teremos chuvas no Paraná. Nesse período, chuvas no sul do país, chuvas no sul do Paraguai, chuvas no Rio Grande do Sul, continuam as chuvas no leste de Minas, na Bahia. E o Brasil Central vai ter menos chuva. Vai faltar chuva. Muita gente vai reclamar nesse período de 14 a 20. Mas choveu na semana anterior. Ok? E chuvas no norte da Argentina. 14 a 20. Vamos agora a 21 a 27. Ao período 21 a 27. Mais chuvas no Mato Grosso. Elas voltam. Então, assim, as lavouras vão ser irrigadas. Não vai faltar chuvas em Minas, no Goiás, no Tocantins, lá no Maranhão, no Mato Grosso. E o Paraná? Sem chuva de novo. Então, vamos dizer assim, vamos aproveitar aquele período de chuvas do dia 14 a 20, que depois corta as chuvas no Paraná. 21 a 27. Agora, a última tela, fechando o mês, 28 a 5 de março. As chuvas continuam sobre Minas Gerais, continuam na Bahia, no Goiás, no Mato Grosso e sem chuvas no sul, principalmente no Paraná. Aquela faixa mais alaranjada ali no interior do Paraná, na região de Guarapuava, significa chuvas bem abaixo da média. Ok? Então, assim, o Gleito, supõe a tela, repete a tela para a gente, 14 a 20. A segunda tela, 14 a 20. 14 a 20. É a chuva do Paraná, pessoal. Então, fecha a safra, esperamos que essa chuva consolide o enchimento de grãos e depois vai secar. Três semanas sem chuvas no Paraná. Ok? Nós vamos acompanhando para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Vamos aos nossos intervalos. Daqui a pouco vamos falar com o Vlamir Brandalize sobre esses preços que estão em queda lá em Chicago. É um instante só, a gente volta já. A oitava edição da Farm Show está chegando. Produtores, expositores, comunidade, crianças, fornecedores. Durante quatro dias, todos nós estaremos juntos, reunidos para potencializar a produção com tecnologia. Oferecendo o melhor na maior feira do agronegócio de Mato Grosso. Prepare-se para a oitava edição da Farm Show. Potencializando a produção com tecnologia. Lavoro apresenta Aptor em ação Vejam como os fungos do bem agem na planta. Os fungos do bem controlam os insetos e protegem a lavoura para as safras vindouras. Essa é a ação do Aptor, da agrobiológica. O Aptor controla a mosca branca em todas as culturas e ainda protege as lavouras contra a cigarrinha no milho. De uma maneira eficiente, sustentável e biológica. Conte com o Aptor no manejo integrado das pragas. E garanta vantagens econômicas em sua lavoura. Aptor, um produto exclusivo da agrobiológica. Aptor, você encontra nas lojas Lavoro. Você já conhece os Hortifruti Tratores da Ilécio Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de Hortifruti com benefícios como Economia de combustível e melhor relação de velocidade e força Mais agilidade para o seu trator Construção de canteiros mais altos Porto ideal para operar em áreas restritas E cabine pressurizada e climatizada de fábrica Hortifruticultor, esse Ilécio Tractor foi feito pra você! Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro, nesta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 Já já o Vlamir Blandaliza O Vlamir correu para a vilinha dele lá em Antônio Olito Para mandar vídeos porque caiu um raio na propriedade dele Ele informou isso na abertura do programa Ele não vai estar ao vivo, ele está gravando As informações importantes dele para nós aqui no Tempo e Dinheiro E nós vamos desfilar esses vídeos que ele gravou Tudo em partes Mas antes vamos ver os preços Antes de chamar o Vlamir, vamos ver os preços Como é que está... Ixi, bom, continua Quer atualizar, Gleitson? 11,83 11,83, está atualizado 10 centos, 11,82 11,83 Está uma guerra, uma briga na volatilidade Atualizado, enche a tela Vamos ver assim, à direita O gráfico, olha como ele caiu pela manhã Ó, à noite ele estava tentando segurar Ontem à tarde, depois do relatório O pessoal achou que dava para... Os preços estavam muito baixos Houve uma compra Mas agora, nesta manhã Olha aí à direita ali desse gráfico Como caiu, caíram os preços da soja lá em Chicago Esse é o vencimento março Em tempo real, agora 11,82 Perdendo 10,25 Vamos ver agora os quatro vencimentos novamente lá em Chicago Com delay ao março 11,82 Perde 11, maio 11,89 Julho 11,99 Agosto 11,91 E o Vlamir ontem, repetindo Ele disse, olha aí Há ainda condição, por causa da grande safra que teremos Não recorde, mas uma safra grande na América do Sul Dos preços descerem para 11,70 Isso foi o que o Vlamir disse ontem E para complicar E já estamos avisando há muito tempo Que começa hoje o ano novo lunar chinês Onde a China para, 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 para Então, holiday na China Chinês, chinês, new year Novo ano chinês Na Coreia do Sul Em Singapura e Hong Kong Todo mundo no holiday hoje E os preços estão parados As compras estão paradas Os compradores estão fora das compras Essa é a informação principal Vamos agora ver, então Os boletins do Vlamir Brandalize Vamos ao mercado da soja Oferecimento da Copavel Notícias da soja Com o Vlamir Brandalize Apoio Copavel Um show de cooperativa Muito bem Primeira posição do Vlamir Sobre o mercado internacional O mercado que está acontecendo Nesse início de tarde de sexta-feira Ouçam aí Olha, mercadão, João Aí de Chicago Chicago hoje está numa situação de Ele trabalhando 10, 12, 15 para baixo Agora 7, 8 Tentando se corrigir Mas o mercado continua com viés de baixa Por quê? Porque os fundamentos que vieram do USDA Eles são todos negativos O mercado ainda está assustado Com o USDA manter 156 milhões de toneladas Na safra brasileira Também estão desconfiados Por que a Conab reduziu tanto De um relatório para o outro Então, essa é a condição do mercado Mas o mercado é um viés de baixa Os investidores estão acreditando Que vão tentar forçar A semana que vem A feriadão chinês Não está nada funcionando por lá A tentativa agora é forçar Para talvez ir buscar os 11,70, né, João? Ou seja, todo mundo abaixo de 12 E tentar os 11,70 Nas posições mais curtas aí Que poderia ser a linha da baixa aí Do momento Porque normalmente Em época de feriadão chinês É um mercado de liquidação Um mercado fraco Depois do que a volta dos chineses Talvez o mercado possa voltar Mas em princípio Segue com pressão negativa Notícia que não é boa Para o produtor No final de semana Mas é isso aí Bom, agora também Além disso Tem a questão da Argentina Ah, está muito calor O Brandaliz vai falar Que está muito calor Perdas de produtividade da China Mas a safra argentina Segundo o relatório do SDA de ontem 50 milhões de toneladas Veja a tela das condições Da lavoura argentina Tanto de soja e milho Pela bolsa de Argentina Olha a soja Podem encher a tela, Gleidson Olha As condições de cultivo Agora Diminuíram O Flamir vai comentar isso Bom e ótimo 32 Regular 47 E ruim 22 Então aumentou O número de soja Afetada pelo calor Ok? Vamos voltar Vamos voltar para ver direitinho A condição hídrica 23, 24 Tem 60% em boas condições E 40% sofrendo Precisando de chuva Essa é a informação Que vem da Argentina hoje Mas volto a dizer Volta também as chuvas Veja a meteorologia Como é que está A previsão do tempo Lá em Buenos Aires Vamos lá Buenos Aires É a capital de Argentina Podem encher a tela, Gleidson Para todos nós vermos Começa a chuva hoje Vai estar o calor De 31 graus Tem 65% De condição de chuvas Amanhã chove bem O sábado Tem mais condição de chuva 95% A temperatura desce Para 29 graus Domingo abre o sol 33 graus Segunda-feira Volta a chover 70% de condição de chuvas Com 29 graus Terça-feira abre o tempo Quarta volta a chover Quinta tem chuva Sexta da semana que vem Com chuva Portanto Essa previsão Está afastando Toda a preocupação Das condições Da safra argentina Veja o que tem O Vlamir a dizer sobre isso Olha, João Matias Com relação à Argentina Esses gráficos Dá para mostrar Tanto da soja Como do milho Olha o gráfico Ele mostra a piora Das qualidades Das lavouras As lavouras excelentes Então pioraram Caíram Então dá sinais Que em relação À semana passada As lavouras Tanto de soja Como de milho Elas estão bem inferiores Mas a gente tem que olhar O seguinte Você pode mostrar No gráfico Que as lavouras Desse momento Que pioraram Em relação à semana passada Estão muito melhores Que o ano passado E tem mais uma situação Que a gente tem que apontar Que no gráfico seguinte Ali que a gente tem É onde que mostra As condições Dali da província De Buenos Aires Que é a maior província Produtora Ela está com uma condição De chuvas E agora Temperaturas normais Para a próxima semana toda Então É uma condição Normalizando Então talvez Na próxima semana Ao contrário Do que veio agora A queda de qualidade Da lavoura A semana que vem Pode vir aí Um relatório Com qualidade melhorada Então É isso que o mercado Está vendo Na safra da Argentina O que tinha que perder Perder um pouco Mas não muita coisa não Vem uma safra grande Por lá também Muito bem Aqui no meu chat Aqui do Youtube O Rodrigo Tessari Está dizendo que hoje O sol está torrando A soja No oeste do Paraná Como é que estão os preços Como é que estão os negócios Teve negócios hoje O Flamir Mercado interno Joãozinho Mercado interno De balcão O balcão está estável Em relação a ontem Ele já levou Aquele susto Ontem Hoje o balcão Gaúcho Começa ali Nas missões R$110 E vai até R$113 Perto do Porto Rio Grande Balcão do restante Sul e Sudeste Hoje ele começa Com R$95 No interior de Minas Nas posições Mais distantes E mais baixas E a melhor posição Hoje é R$108 Indicado aí Na região de Ponta Grossa Essa é a posição De balcão A nível de Sul e Sudeste Também estável Em geral não teve alteração Porque ontem Já tinha caído bastante E o mercado está na acomodação O que nós temos De mercado interno Temos os portos Aí indicando R$118 R$119 Na soja curta Aí nos portos Para março E segue no R$125 R$126 Na posição Júlia A posição Júlia Que é a mais procurada Segue com níveis aí De R$125 R$126 Também não está tendo Muito negócio A semana vai fechando Quase sem grande Grande movimento A semana que foi fraca O pessoal esperava O uso da USDA Veio e deu um susto Quase nada de negócio Vamos ver a semana que vem Semana que vem Carnaval Feriadão Chinês Tudo lento Difícil de andar Né João Tá Agora a gente precisa saber Os preços a futuro Vamos olhar o posicionamento De vendas Nos portos Vamos aos prêmios Nos portos Destaques para julho E agosto Fala Vlamir Com relação a prêmios Vamos lá nos prêmios Os prêmios estão o seguinte Prêmio curto O prêmio Esporte aí Que é o março O março está com indicativo De 70 negativo Do vendedor 100 negativo Do comprador Abril já vai com 60 negativo Do vendedor 90 negativo Do comprador O maio Vamos ali com indicativo De 50 Do vendedor Negativo 75 a 80 negativos Do comprador A posição boa Já começa a partir de julho Julho tem Vendedor falando em 15 20 negativos Comprador a 35 negativos E o agosto 35 positivo Do vendedor 10 positivo Do comprador Essas indicações Dos prêmios Aí Joãozinho Muito bem Agora vamos falar Para o outro assunto Que é o milho Vamos primeiramente Ver as cotações do milho Depois o Rulamir comenta O milho em Chicago Milho americano Em leve baixa O março 4,33 O maio 4,44 Julho 4,53 Setembro 4,60 dólares Por bucho Posição vermelha Para o milho americano E agora A gente vai ver O milho brasileiro Como é que estamos Com o milho na B3 Também no vermelho E forte O março 64,62 Perdendo quase 1% O maio Baixando para 64,79 O julho 64,74 Setembro 64,65 Os preços Ficam praticamente De março A setembro Nas negociações A futuro Lá na B3 Nesse nível 64,62 Setembro 64,65 Veja Que não varia muito Mas o Rulamir Continua insistindo Que nós teremos Um ganho Lá no abril e maio Será? Vamos ouvir o Rulamir Análise do milho Mercado do milho Milho em Chicago O mercado de milho Em Chicago Mostrou pouca Movimentação Continua pressionado Perdeu os 4,40 Segue sem fôlego Sem novidades Os produtores americanos Estão acreditando Que vai começar A melhorar O fluxo de navios Ali no canal do Panamá O pessoal do Panamá Diz que vai começar A melhorar um pouco O ritmo Ainda vai ficar longe Do que é o ideal Mas aí já começa A sair um pouco mais Mas mesmo assim Os frestes estão em alta Ali Então é dificuldade Para o milho Principalmente milho americano E com relação Ao mercado brasileiro Vai fechando uma semana A calmaria O mercado de Porto É que é milho Lá para agosto Setembro Paranaguá Hoje é 57 No agosto São Francisco São Francisco 57 E Santos é 58 Esse é o mercado do milho Começando a colheita Eu estava olhando Colheita aqui Em Antônio Olinto Já algumas áreas colhidas Aqui é o sul do Paraná Cole um pouco mais tarde Mas agora vem colheita Muito milho Vai ser colhido Nos próximos dias E as indústrias Querem o milho Direto no balcão Não querem comprar lotes É por aí Que eles estão falando Tá Mas claramente Depois Para abrir o maio Bem na época Da safrinha Vai ter preços melhores Sim porque Muita gente saindo fora Do plantio do milho É isso que está Vai ter pouca produção Então os preços Tenderão a aumentar Hoje é sexta-feira E é hoje Dia de análise Pelo Flamir Do mercado de arroz e feijão Vamos começar pelo arroz Mercado de arroz No ar Flamir Mercado do arroz Vai fechando uma semana De queda Queda livre no arroz Ele caiu bastante Nesse começo de fevereiro Desde o pico das cotações Que foi ali Para o dia 20 de janeiro Só para contar ali O mercado do arroz Ali na região do Uruguaiana Chegou a trabalhar 135,50 E teve negócio Muito negócio E alguns produtores Esperavam 140 Mas não foi para 140 E hoje o mercado Ali na região do Uruguaiana É 105, Joãozinho 105, 106 Para o arroz comercial E 95 para o arroz em casca Que vai para a parbolização Ou seja Despencou Já está bem perto Do fundo do poço Porque hoje Tem comprador No Porto Rio Grande Pagando 105 reais Para um arroz De 56 inteiro Ou seja Já já bate no fundo do poço O mercado vai começar a reagir Mercado de varejo É de 25 a 40 A maioria das marcas Mas marca boa Nobre Continua de 35 a 50 Esse é o mercado do arroz Que na gôndola Segue firme Novo produtor Ele recuou É perto da safra A safra está se aproximando Ok E o feijão Como é que está o mercado De feijão No ar Mercado de feijão João Está colhendo feijão Muitas lavouras já colheram Aqui na nossa região Colheu Grande parte Tem pouco feijão Mercado de feijão Comendo em safra Que vinha com a pressão De baixa Ele não consegue cair não Porque o vendedor Não está aparecendo Mercado do feijão Que está com valor mais baixo É o feijão carioca Na linha do tipo 7 Por aí Que é um feijão Abaixo do ideal De varejo Das hindus Que gostam de trabalhar Com marca boa Esse feijão aí Está na faixa 250 a 270 Mas feijão bom É 350 a 380 É um feijão carioca Aí na linha do 8,5 9, 9,5 E feijão preto Ele segue também firme Ele é de 300 a 360 reais A saca E não caiu muito não O produtor esperava vender Acima de 400 Mas agora é colheita Está colhendo aqui No sul do Paraná Aquela região ali De Prudentópolis Está na fase Mas já já Vai ter mais uma pressão Nós vamos entrar em março Provavelmente com mais pressão De alta no feijão Ele só deu uma acomodada É um momento de calmaria Logo, logo Ele volta a subir Ô, Valer Você vê como é que são as coisas O nosso amigo Moacir Guarnieri Nosso repórter da soja Lá no norte de Mato Grosso Boa Esperança do Norte Acima de Sorriso Diz que a soja Deu uma melhoradinha Para ele hoje Lá em Boa Esperança Foi para 95,50 Saca Pagamento bruto Portanto No bruto 95,50 Só que o pagamento É para o dia 15 de fevereiro Hoje é 9 Então para o dia 15 Semana que vem só 95,50 Diz que deu uma melhoradinha Agora O que está bem mesmo As lavouras estão muito bem No sul do país Temos imagens Do Rio do Sul De Salto do Jacuí Do Coronel Bicaco No Rio do Sul Mas também temos a soja Do Vlamir Brandalize Lá em Antônio Olinto Ele foi de manhã lá Mostrar a soja Muito boa Lá dele A propriedade dele Antônio Olinto Veja a soja Do Vlamir Brandalize É João Batista Aí tem o dinheiro Aqui ó Estou passando aqui Para mostrar a soja Que eu mostrei desde o começo João Olha como é que está Como é que ela cresceu Agora aqui Ela está formando vagem Consegue ver aí? Vamos ver aqui Está com uma carga Grande de vagem Ainda tem flor Essa soja aqui Está pegando aqui No peito Está bem grande Está bonita aqui Essa é a soja De Antônio Olinto Hoje é Dia 9 9 de fevereiro Joãozinho É isso aí Amigo do Tempo Dinheiro Enchendo o grão Agora também Nós estamos acompanhando A safra Em vários locais do país Os nossos amigos Mandam vídeos Mas também temos Relatos de falta de chuvas Calor muito forte No Paraná principalmente O problema Que estava lá No Mato Grosso Voltou Para o Paraná Onde estamos Com muito sol Muito calor Soja praticamente Perdendo produtividade No Paraná Mas e no Rio Grande do Sul Também está faltando chuva Mas a soja está Muito bonita Lá em Salto do Jacuí Rio Grande do Sul Fotos e imagens Mandadas pelo meu amigo Aloysio Jacobelli Veja a soja Do Aloysio Veja a floração Está na fase De enchimento Muito bonita Salto do Jacuí A soja lá de Salto Olha aí Começou né As flores estão Muito bonitas Mostra mais Olha a soja Do Aloysio Jacobelli Olha ele aí Meu amigo Aloysio Ok Agora Vamos para o Natalício Berlesi Pode mudar Gleitson Vamos para o Natalício Berlesi Vamos para a Coronel Bicaco No Rio Grande do Sul Esse é o Natalício E tem o vídeo O Natalício Onde ele produziu Plantou uma variedade Zeus No dia 28 de outubro Veja o vídeo aí Está bem a Zeus ali Ela é precoce Está resistindo bem Claro que a gente Precisava do Alexandre Gazola Para complementar Essas informações Do especialista Doutor Sementes Mas a soja Que nós estamos mostrando No Rio Grande do Sul É muito bonita Com alta produção Natalício Berlesi Muito obrigado Do Coronel Bicaco Feito isso Deixa eu acompanhar O fechamento dos preços Deixa eu ir ao Notícias Agrícolas Falar com a Carla Mendes Que ela está acompanhando Esses preços Tem informações De meteorologia Perdas De produtividade Na Argentina No Paraná Mas vem chuvas aí Carla Boa tarde Boa tarde João Boa tarde a todos os amigos Do Tempo e Dinheiro Sempre um prazer Estar com vocês Ô Carla Tem gente aqui dizendo Claro né Nós temos informação De todo canto A parte do país Mas temos aqui O Jackson Bittelbrum Nos informando Que o suporte Que é a base de queda Do preço da soja Pode chegar Não a 11,70 Como está o Flamir Mas o mercado Está colocando como suporte 11,60 E o pessoal Dizendo que isso Estão destruindo Com as lavouras Quais são as informações Que você tem aí No Notícias Agrícolas Você que fez O seu programa Hoje da manhã Às 9 horas da manhã Qual é a definição Que você percebeu Dos produtores Carla Sim João Eles tem essa Ontem né A super quinta Ali pro agronegócio Com dados da Conab Do uso da bolsa Cereais de Buenos Aires Ela acabou trazendo Bastante desalinho Essa falta de consenso Pro mercado Então a gente vai terminando Mais uma semana Com essa falta de consenso E isso deixa o mercado Bastante confuso Tanto que o que subiu ontem Já está devolvendo hoje Testou o patamar Ou se aproxima Desse patamar Ali dos 11,80 Que é um patamar Importante Para o contrato Março O maio Nos 11,90 O agosto Também já perdeu Os 12 Está trabalhando Com 11,91 Agora Então Então a percepção Do produtor Ela é diferente Claro Da percepção Dos órgãos Governamentais Das consultorias Privadas E eles estimam De fato Uma safra menor Do que esses números Que nós temos 149 milhões Da Conab 156 milhões Do USDA Então Há essa perspectiva Diferente Mas a perspectiva Mais preocupante Dos produtores É justamente essa Em relação Às margens Da sua comercialização Que estão pressionadas Nesse programa Que eu fiz hoje de manhã Bom dia agronegócio Às 8 horas O professor Fava Neves Deu entrevista Para nós Falando sobre Essas margens Muito ajustadas E essa Essa pouca Perspectiva De recuperação De preços Que nós temos À frente Então o professor Fava Neves Explicou de uma forma Bastante prática Como é que as coisas Estão acontecendo agora João Ele explica que O consumo da soja Ele sobe Numa espécie de rampa Então ele é um pouco Mais estável Então anualmente O consumo de soja Global Aumenta de 8 a 11 milhões De toneladas Vai dependendo Da saúde econômica Desses países Da saúde financeira Da economia do mundo Enquanto a oferta Ela sobe Numa escada E os degraus Vão ficando Mais altos Ou mais baixos Mais difíceis Ou não De subir A depender do clima A depender de uma série De coisas E como a gente Está com a oferta Subindo Um pouco mais rápido Do que a demanda Nesse momento A demanda está subindo De forma um pouco Mais contida Mas ela está presente Ela está acontecendo Ela está aqui Os preços Têm essa dificuldade De uma explosão De uma reação Muito agressiva Pelo menos por agora Então o Vlamir Tem falado muito Sobre isso Essa perspectiva De melhor a partir De maio O professor Fava Neves Tem uma perspectiva Semelhante E ontem Depois da Superquinta Eu fui ouvir Vários analistas Então ouvi o Vlamir Ouvi o seu Jinaldo Souza Da Labor Ouvi a Stonex Ouvi a Agri Invest E todos têm Essa convergência De entendimento João De que pelo menos Esse primeiro trimestre Do ano Vai ser de pressão Sobre as cotações Porque além dessas Informações Já conhecidas No mercado Nós temos a chegada Da oferta brasileira Que tem aí Alguns pontos De ressalva É uma safra Quebrada O tamanho real Da safra A gente ainda não sabe Mas é uma safra Quebrada Mas mais do que isso A preocupação Do produtor agora Não só com o volume Mas com a qualidade Dessa soja João As primeiras Amostras de soja Para alguns estados Importantes Como Mato Grosso Paraná Por exemplo E eu ouvi o seu Dari Fronza também Falando dessa situação Lá no Tocantins São amostras De uma soja De qualidade baixa Então grão Com pouco peso Muito índice De grãos avariados Ardidos Esverdeados Então isso Vai descontar Ali do produtor Então o bolso Do produtor Está muito comprometido Nessa safra Vai ser uma safra Ainda robusta Uma safra Considerável O Brasil É o maior produtor De soja Mas há problemas Para fazer essas margens As margens Não estão Tão saudáveis Como nós vimos Nos últimos Dois, três anos Onde nós tivemos Anos muito fora Da curva Foram pontos Muito fora Da normalidade Por conta De uma série De fatores Mas é isso Que a gente tem Se o senhor Me permite comentar Um pouquinho Da Argentina Ontem A Argentina Trouxe no seu Panorama Agrícola Semanal As condições Para as lavouras Argentinas Tanto para soja Como para milho Como para girassol As lavouras Classificadas Como boas Ou excelentes Tiveram um índice Revisto para baixo Então nesse momento A gente está falando De 31% Das lavouras Argentinas De soja Em condições boas Ou excelentes E na semana passada Tínhamos 36% Na outra semana 44% Isso mostra que de fato Há uma perda De potencial produtivo E o Clarim Que é um dos principais Jornais Da Argentina E na sua Na sua Na sua editoria De agronegócio Ele já fala De uma perda De 100 mil hectares Cultivados com soja Por conta Da onda de calor Essa é uma matéria Desta Desta sexta-feira Dia 9 de fevereiro De 2024 Então uma perda De 10% Da área de soja De segunda temporada Como eles chamam lá E isso é muito preocupante Isso vai quebrar A safra da Argentina Como aconteceu ano passado Naturalmente que não Mas já não teremos Talvez os 52 milhões E meio De toneladas Estimados Pela bolsa De Buenos Aires Vamos chegar aos 50 milhões Do USDA Pode ser que sim Podemos ter uma safra Talvez um pouquinho Abaixo disso Também Mas isso classifica A safra argentina Como uma safra Ao menos regular Claro Se essas condições Forem se agravando Essas chuvas Que estão previstas Para o final de semana Começo da próxima semana Não se confirmarem Aí a gente vai Claro Revisando esses números Revisando Esse entendimento Observando o impacto Disso para o clima Para os solos argentinos Que são diferentes Dos solos brasileiros E aí aos poucos Nós vamos também Construindo a realidade Da produção argentina De soja De milho E de outras culturas Como o girassol Por exemplo Que também é bastante importante Como isso vai impactar Chicago Por enquanto Está difícil De trazer esse impacto Então é claro Que os traders Estão acompanhando isso Isso vai pegar Para mercados De farelo e óleo Também Então O mercado Me parece Que vai ainda Testar Esses patamares Esses suportes De forma agressiva Como esses 11,80 De que já está Se aproximando no março Depois pode vir ali A buscar os 11,70 Então É preciso a gente Acompanhar realmente O que vem de notícia E como essas notícias Vão ter espaço ali No radar dos traders Bom A gente Você está aí Para refletir Todas as informações Você ouve Um de um lado Ou de outro Sim Vamos Só repassar Carla As informações Que nós mostramos agora Que o Flamir nos mandou Da Argentina Vou pedir para o Gleidson Passar a previsão Do tempo Novamente Para Buenos Aires Para vocês verem Que as frentes Estão entrando Olha aí Essa é a previsão Carla De hoje Até a semana que vem Até o domingo Da outra semana Com vários dias de chuvas Lá em Buenos Aires Ok Vou pedir para o Gleidson Também botar O tempo real O satélite NOA Você vai perceber Que tem muita chuva Lá embaixo Na Argentina Olha aí Entrando lá No Rio Grande do Sul Ali no Cone Sul Nessa região Que tem muita soja Na Argentina Claro que tem o lado oeste Da Argentina Ainda praticamente seco Ali na divisa com o Chile Ali também se produz soja Muita soja Então nós temos as chuvas Avançando E mais importante Gleidson Vamos repetir As quatro telas Do CPTEC Do INPE Do Instituto Nacional De pesquisas espaciais Carla Observe a evolução Semana a semana Das chuvas No Brasil E também na Argentina Na primeira Melhor De 7 a 13 Essa daí Essas são as chuvas Que estão chegando Carla Veja aí De 7 a 13 Lá na Argentina Praticamente o azul Que são chuvas Está cobrindo todo O território da Argentina Tem menos chuva Na divisa Com o Paraguai Sim No Brasil E nesse período De 7 De anteontem Até 13 O computador Do INPE Mostra Chuvas Abaixo da média No Paraná São Paulo Agora presta atenção Na outra tela Do dia 14 A 20 Olha como fica O Rio Grande do Sul Olha como fica O Paraná Certo? O divisa do Paraná Com São Paulo O norte pioneiro Do Paraná Vai ter Chuvas Dentro da média São Paulo Vai ter Abaixo da média Mas a Argentina O Cone Sul Vai ter muita chuva Do 14 a 20 E Nesse período Cortam as chuvas Lá no Mato Grosso No Brasil Central E vamos repassar Todas as quatro telas Vamos aí de 21 A 27 As chuvas voltam Lá para o centro-oeste Brasileiro Para o Mato Piba Mas cortam No sul do Brasil E também na Argentina Então as chuvas vão Passam as frentes E ficam Ficam chuvas Abaixo da média Não é que vai ficar Uma seca Vai incendiar Não, nada disso Chuvas abaixo da média E por fim A última tela Que chega até março 28 a 5 de março Veja aí a condição Da Argentina Chuvas abaixo da média E o Paraná É que passa a ter Três semanas De preocupações Carla Isso mesmo João Tanto que eu até fui Abrir aqui o Infocampo Que é uma espécie De notícias agrícolas Lá na Argentina E nós temos duas manchetes Assim, uma em cima Uma em cima da outra Posso depois mandar um print Para o senhor Para dividir aqui Com a audiência Mas, então As manchetes A primeira, claro É política Porque o agronegócio Argentino está em polvorosa Com as mudanças todas Que o Milet está propondo Enfim Mas na sequência Nós temos assim Duas manchetes Acabei de abrir aqui O Infocampo Sintomas irreversíveis Do estresse hídrico A onda de calor Cobrou pelo menos 100 mil hectares de soja Dos produtores argentinos Logo abaixo Em fevereiro E pelo resto do verão Seguirão se reativando As chuvas E as temperaturas Ficarão mais amenas Então é o reflexo exato Do que o senhor mostrou agora E por isso eu digo Ao menos uma safra regular Eu imagino que os argentinos Vão entregar ao mercado Isso quer dizer, né, João Que, um A gente tem essa alternativa Portanto Da soja argentina Também disponível para o mercado Mas há também Uma outra perspectiva Para o mercado de derivados Então farelo e óleo Vão entrar num outro cenário A Argentina vai ter mais soja Para processar Vai entregar mais oferta Ao mercado E vai mudar o quadro Claro Tudo isso precisa se confirmar Enfim Nesse ínterim A gente vai entender Como é que esses dois mercados Vão se comportar Farelo e óleo E como eles vão pesar Para o mercado de grãos E mais do que isso Uma outra informação Só que eu gostaria de trazer Essa é uma perspectiva Que a Agriinvest Vem trazendo já Há bastante tempo O Vlamir também comentou isso Nós demos as notícias aqui Que é a condição Da competitividade Da soja brasileira Né, João? Nesse que é também Uma pressão Para os preços em Chicago A soja brasileira Continua bem mais barata Do que a soja Norte-americana Que é o principal concorrente Agora Da nossa soja Ontem Aumentou os estoques Finais de soja Dos Estados Unidos Aumentou os estoques Globais de soja Em 2 milhões De toneladas Então todas essas informações Deixam para o mercado Um sentimento De que ele está Adequadamente abastecido Poderia ter mais soja Claro A gente tinha uma projeção Inicial para a safra brasileira De 163 milhões De toneladas 162 milhões Então óbvio Que a gente vai ter menos Mas o sentimento do mercado Segundo eu ouço Dos analistas Dos consultores de mercado Que claro Não vai ter a mesma perspectiva Do produtor Que está ali sofrendo Ou com as perdas Ou com produtividades Menores do que esperou Inicialmente É que o mercado Tem esse sentimento João De que está Bem abastecido Então Vai ser importante também A gente entender O ritmo de comercialização Do produtor brasileiro A competitividade Da nossa soja Para saber Como ela se insere Nesse quadro E qual vai ser O papel Do ritmo De venda Do produtor brasileiro No andamento Dos preços De uma forma geral E dos prêmios também Que voltam a ficar negativos Com a chegada Das colheitas Que estão avançando Como o Vlamir Ontem pontuou A gente tem 80% Da safra Para colher ainda A nossa área Está praticamente 20% colhida Então muito ainda Tem para acontecer Mas essa perspectiva De um primeiro trimestre De pressão Sobre os preços Vai se confirmando Carla Você ouve muita gente Você acompanha Os prognósticos Do tamanho da safra Você chegou a ouvir Aí pessoas Que chegaram A chutar Que a safra brasileira Desceria para 120 É isso que você ouviu? 120, 130 E o uso Quanto? Eu ouvi Assim Tem alguns produtores Que aqui no Fala Produtor Do Notícias Agrícolas Falam A safra não chega A 120 A ProSoja Brasil Estima 135 A ProSoja Brasil Fez um levantamento Fez ali uma pesquisa Com seus produtores E estima Uma safra De 135 milhões De toneladas Menos Mas há analistas Há consultores Que acreditam Que possa ser Uma safra De 130 milhões De toneladas Sim Então tem números Para todos os gostos Tem número De todas as naturezas João Qual é o número Da Carla Mendes? Olha Hoje eu ouvi O Fava Fava Neves Que ele Para mim É uma grande referência Ele disse assim O meu número O número Da Carla Mendes O último número Que eu ouvi hoje Batista 144 milhões É o número Do professor Fava Neves E você Aderiu a esse número A gente Nós somos assim Nós somos vítimas Não é Carlinha A gente fica só recebendo Eu ontem Recebi uma tela Acho que devia ter Umas 12 consultorias Privadas Mais o USDA Mais a ABOV Uma loucura E hoje eu recebi Aliás Vou dividir com vocês Aqui em primeira mão Ainda nem cheguei A colocar Essa informação No Notícias Agrícolas Uma informação Exclusiva Da como a inteligência Em agronegócio Pelo grande Carlos Kogo Que diz o seguinte João Quebras na soja E no milho Somam 41.6 bilhões De reais Com perdas De 28.7 milhões De toneladas Essa é a Décima primeira estimativa Do Carlos Kogo E da sua consultoria A Kogo Inteligência Em agronegócio O Kogo estima Uma safra De 148 milhões E meio De toneladas O último número Do Kogo Era de 155.2 Para o milho A gente tem Um número Aqui do Carlos Kogo De Deixa eu ver Se eu acho Estou tentando Aqui buscar Rapidamente A gente está falando De aproximadamente 115.8 milhões De toneladas É o número Do Carlos Kogo Para a safra brasileira De milho E já somando Safra de verão E safrinha Tá bom Então o Kogo Está falando Em 148.5 148.5 Isso Tem muita gente Botando seus números Mas Na verdade De novo O pessoal Está olhando A árvore E não A floresta Por isso Que a gente Fica aí Insistindo Muita gente Não gosta Que a gente Faça Essa referência Mas qual é A minha preocupação Minha preocupação Carlinha Eu e você E como toda A sociedade brasileira Estamos todos No mesmo barco Dependendo Da produtividade Da soja brasileira Do seu faturamento Aí você Vem e diz assim No levantamento Do Kogo Nós estamos perdendo 41 bilhões De reais Já E vai perder mais 41 bilhões Mas não estamos perdendo Claro Perde por causa Da produtividade Mas o dinheiro Estava no mercado E ele foi sendo retirado Ele foi diminuindo Através das cotações Os negócios Vão refletindo As cotações Já sai o número Cai como hoje Está lá embaixo O preço da soja Aí que vem a nossa luta Carlinha A minha luta Aqui de muito tempo Meus cabelos brancos Para que os produtores Aprendam a travar Os preços Quando eles estão bons Não é vender A soja Pessoal Hein Carlinha A nossa luta Na comunicação É essa A gente fala uma coisa O pessoal Entende outra Não estamos Quem sou eu Para dizer para você Vender a sua soja Pelo amor de Deus Eu estou dizendo No entanto Que há um mercado Favorável para você Chamar de opções Que foi construído Para a agricultura Porque se você Trava os preços No papel Num contrato E ele cair Você está travado E se ele subir Você joga fora o prêmio Você perde o prêmio sim Mas vê o preço Da soja Livre Subindo Exato Então vamos deixar a soja Lá para você vender O melhor preço Sim tem que levar En conta o carrego Ou a desvalorização Cambiar Faça suas contas Mas se você está Travado Em opções Você estava com o preço Lá em cima E não nessa Angústia Que nós estamos vendo hoje E aí quando se fala Que os produtores brasileiros Vão perder 41 bilhões Porque ele vai sair Do bolso do produtor E vai para o mercado Que opera Que compra Que fez esse hedge Lá atrás 41 bilhões Todos nós perdemos Eu, você O Notícias Agrícolas O Tempo e Dinheiro Todas as revendas Todo o mercado Todas as famílias Por isso que a gente luta muito Para que vocês prestem atenção nisso Caramba Bote no Google Opções a futuro Soja Aprendam Não estou querendo dizer Que você tem que entrar No curso do Maurício Que ele faz um curso Muito fácil Da gente saber Como é que faz essas travas Mas pelo amor de Deus Parem de deixar Na mesa Para os outros 41 bilhões De reais Acho que a nossa luta É incessante Mas nós precisamos Continuar em frente Né Carla? Eu não só acho Como eu tenho certeza João Porque hoje também Aqui falando um pouquinho Este seja um espaço Que este seja um espaço Confortável Mas mais do que isso Seguro e responsável Para o produtor Tomar essas decisões Para ele entender O que é o mercado de opções Para ele entender Por que o mercado de opções É determinante Para que ele mantenha Segura a sua margem Segura a sua renda O produtor rural É um profissional Soja Como o senhor falou Quem somos nós Mas orientar esses profissionais Para que eles sejam cada vez Mais profissionais Na comercialização Já são os melhores E maiores produtores do mundo Precisam ser os melhores Comercializadores do mundo também Então eu tenho Falado muito Sobre isso aqui também Muito claro isso Porque assim A gente não cansa De repetir aqui Que 90% dos produtores Americanos Trabalham travados 50% dos produtores Argentinos Trabalham travados Aqui no Brasil Só 5% Dos grandes Não somente Que tem operadores Vamos aprender Vamos aprender É basicamente isso A nossa luta aqui Viu Carlos? Claro E nós sabemos Eu tenho que ter paciência Porque a gente fala uma coisa A pessoa entende outra Ela não quer entender Que está com raiva Quer descontar na gente Cara Às vezes a gente gritou Que o Vlamir falou Durante 7 vezes Olha o cavalinho passando Isso no físico O Maurício Bellinello Pessoal 14 dólares Segurem Vamos continuar batalhando Carla Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado O Brasil te agradece Carla Eu que agradeço ao Brasil E ao senhor João Sempre Pela confiança No meu trabalho Pelo espaço Aqui no Tempo e Dinheiro É sempre um prazer Estar com vocês Estar com você João Obrigada Conto sempre comigo Produtores brasileiros Ligados a Carla Mendes Ligados no Notícias Agrícolas Obrigado Até mais Carlinha Até a próxima Vamos ver os preços do trigo Vou falar do Alexandre Gasola Que ele continua no Goiás O doutor Sementes Vendo e mostrando a produção Muito importante Da soja também em Goiás Vem muito bem a safra goiana Olha o trigo nesse instante Lá em Chicago Tem alta de 11,75 Março Volta para a casa Dos 6 dólares O bushel O maio 6,02 O julho 6,04 E o setembro 6,11 Muito bem Então agora Como eu falei Do doutor Gasola Ele está em Goiás Passou uma semana toda Lá com muitas informações Ele mandou um vídeo Mostrando como é que está o tempo O clima A safra A lavoura do Goiás Veja aí Aqui conseguimos Ter um olhar mais macro Hoje a lavoura de soja Um pouco atrasada Temos gado Aqui no meio Aqui na direita Tem uma lavoura de soja Entrando na maturidade fisiológica E no alto Lá também uma lavoura Prestes a ser colhida Então essa é a realidade De muitas regiões de Goiás Nós temos muita soja Aqui Atrasada Plantiu aí Meados de dezembro E final de dezembro Então temos Muito isso aqui no Goiás Também João Essas lavouras mais Mais atrasadas Agora vamos conseguir Aqui um olhar mais Complementar nas áreas Então esse é o ponto A lavoura entrando Na maturidade fisiológica E aqui Já indo para Colheita Então isso que nós temos aqui Diverso no estado João Muito bem Aí o Gazola parou o carro Está nesse viajandão lá pelo interior de Goiás E foi mostrar as lavouras Principalmente de milho Veja aí o outro vídeo do Alexandre Gazola Fala João Amigos do Tempo e Dinheiro Importante esse momento De colheita e plantio Nas regiões Muitas regiões do Brasil A gente precisa estar muito atento Às condições Que essa planta Que nós estamos estabelecendo Está na lavoura Estamos com muita pressão De pragas Em muitas regiões Então é importante Ter esse olhar Sobre a colheita E o estabelecimento Da lavoura subsequente Estamos aqui no Goiás Mostrando aí as lavouras Trazendo detalhes Realmente façam a diferença No dia a dia A gente vê lavouras Muito bem estabelecidas De milho Um pouco de dificuldade Nesse controle inicial De pragas Devido a estar chovendo muito Aqui eu estou na grande região De Rio Verde Num raio aqui De 150, 200 quilômetros Tem chovido muito Tem sido realmente Uma dificuldade Para o produtor Essa condução inicial da lavoura Pois é As chuvas chegaram Estamos bem de chuva No Brasil Central Lá no O sudoeste goiano Rio Verde Beleza E no Rio do Sul Como a Carla Mendes Acabou de falar agora há pouco A preocupação passa a ser O que? Ferrugem Enquanto que pro milho O Brasil todo preocupado Com cigarrinha Com mosca branca No Rio do Sul Ataque de ferrugem Por causa das chuvas Vamos mostrar pra vocês Imagens De São Valério do Sul Lá no Rio Grande do Sul Enviadas pelo Marcos Moura Especialista Um técnico Nos mostrando aí Os ataques Da falsa medideira Dessa lagarta Em soja intacta E aí Olha os estragos Ele bateu o pano Olha aí Olha que tem de lagarta Em áreas De São Valério do Sul Que é uma região Muito bem produtiva E o Marcos Moura Tá nos mostrando Que as lagartas Estão presentes Você viu aí O quadrante do pano A quantidade de lagartas O que ela faz Ela derruba Ela come a soja Fura a folha Vocês estão vendo E ela derruba As folhas Um desastre Perdas consideráveis Não é perda total Evidente Mas são perdas Consideráveis Para a produção De soja Lá do Rio Grande do Sul Em São Valério Então assim Né Falta chuva Sobra chuva Muita chuva Falta calor Muito calor E Pragas E as lagartas Comendo Ferrugem Lagartas da falsa medideira Mosca branca Meu Deus do céu Muito bem E Vamos falar de preços Vamos Primeiramente O Gleito Antes da gente falar Com Giovanni Lorenzon Vamos ver os preços Em tempo real Nas bolsas Como é que nós estamos Com os preços Agora nesse instante Nessa sexta-feira A soja continua em queda Até que Deu uma melhoradinha 0,11 E 84,5 O bushel Para março Uma queda de 0,71% O milho Praticamente na estabilidade 4,31 O trigo em alta de 2% Chegou a 6% Agora está 5,99% O primeiro vencimento Em tempo real O café quase 3,5% de alta A 195,20 centes Subindo bem O café Lá em Nova York Vou levar esses números Para o Giovanni Lorenzon Também já já O açúcar Levemente em alta A 24 centes E o algodão A surpresa do dia 3% de alta A 91,85% O petróleo Se mantém em alta De 0,39% A 76,52% O ouro E no vermelho A 0,62% Vamos mostrar o câmbio Para também fazer Uma contextualização Da nossa conversa Com o Giovanni O dólar agora A 4,96% 4,96 reais Por dólar Em queda de 0,51% O câmbio E o Ibovespa Ibovespa Caindo em 0,40% A 127.701% Ok Vou pegar esses números E vou levar Para o Giovanni Lorenzon O experiente jornalista Do agro brasileiro Com foco No agrofinanças No ar Gleidson Agrofinanças no ar Muito bem Boa tarde Giovanni Seja muito bem-vindo Boa tarde João Bateto Livre Boa tarde Essa tua brilhante audiência Aqui com a gente Muito bem Assim O Giovanni Cuida do agrofinanças Para nós Aqui no programa Ele tem entrevistas Exclusivas Que ele faz As três horas Exclusivas Para os assinantes Do clube Do Tempo e Dinheiro Nós vamos falar Já já sobre isso Mas na essência Ele é o redator Do clube O redator do clube Ou seja Nós estamos Com uma nova proposta De comunicação Não é Giovanni De fazer Notícias curtas Objetivas Factuais Aquilo que o produtor Precisa Porque ele tem que trabalhar E ele precisa ser bem informado E aí ele procura na internet Pelo amor de Deus É uma torre de Babel Uma enxurrada de informações Que o produtor se perde No meio daquelas letrinhas Aí nós fizemos uma proposta O Giovanni fez uma proposta Olha Vamos colocar Um trabalho sintético Factual Positivo Para o produtor saber E a gente começa bem cedinho Não é Giovanni Eu estou muito satisfeito Com esse trabalho Como é que você está vendo A recepção Giovanni Ah Está indo muito bem João Você falou A gente começa cedo Porque a gente já Começa a levantar Muito cedo mesmo De vez em quando Com a idade A gente tem os piripá Que tem que dar Uma azadeada Não é João Mas enfim Posso ir para o destaque De hoje João Por favor O que você está Trazendo de bom Para nós aqui do programa Então vamos lá João Quando a gente fala De mercado financeiro Investimento Tem aquela sopa Sopa de letrinha De enorme Um monte Uma cesta Grande De sopa De letrinha Mas tudo se resume Em renda variável E renda fixa No fim das contas E portanto Os assuntos Acabam sendo Meio recorrentes Como no caso Da renda fixa Porque o que muda É o recheio Não é João Então nós vimos ontem Com a inflação De 0,42% O IPCA De janeiro Menor que dezembro Mas acima Das expectativas Nós vimos ontem A renda fixa Dar uma disparada Sobretudo A renda fixa Tesouro direto Atrelado Ao IPCA Mais Ou seja Taxa de inflação Mais um adicional E isso Faz com que O mercado Se movimenta Nessa direção Hoje já caiu um pouquinho Mas O produtor Deve ficar atento João Porque As expectativas De inflação Para fevereiro Também não são As melhores Porque O mercado Carrega O núcleo alimentício Do final do ano passado Ainda tem Essa ressaca De pouca chuva Seca E etc Pegando o núcleo Alimentos Além disso Tem a situação Fiscal Do senhor Lula Que também Vai começar Porque O congresso Retoma os trabalhos Para valer mesmo A partir da semana Que vem Depois do carnaval Então a gente Vai ver a nossa tela Aqui João Olha lá O tesouro direto Hoje Está valendo 5,47 O rendimento anual Ontem Estava um pouquinho Acima Já o tesouro Direto IPCA Melhor dizendo O de cima Era Tesouro direto IPCA Para dois mil e vinte e nove Ou seja Vencimento de dois mil e vinte e nove Para dois mil e trinta e cinco João Está pagando Cinco e cinquenta e nove Hoje Ontem Estava Um ponto Percentual Acima Agora Amigos O tesouro direto Prefixado Paga muito mais Quase dez por cento Está pagando hoje O rendimento desta cesta Mas o claro O prefixado Tem uma carga de entrada Para o camarada Comprar um pouco mais elevada E tem um nível de risco Um pouquinho maior Embora seja um título Do governo João Não Então a gente vai falar da do Ibovespa geral Mas deixa eu só tirar uma dúvida É um bom investimento o tesouro direto ligado ao IPCA É É um bom investimento João Para quem Não quer risco Né Ele paga menos O tesouro direto paga menos Que o CDB paga Porque o CDB É emitido por bancos Bancos privados Naturalmente que tem uma taxa Tem a concorrência entre eles Mas o tesouro direto João Ele carrega um valor de entrada Muito mais interessante Para o pequeno investidor Para aquele que está querendo sair da poupança Não é muito arrojado Ainda está testando o mercado E ele é sempre uma referência João Porque ele tem essa segurança Que é a segurança pública Né Do tesouro nacional É As taxas de juros Ô Giovanni Agora a gente está mostrando aí O Ibovespa hoje Sofrendo Qual é a análise que você faz? Quer dizer Você está dizendo assim Olha Tem um investimento seguro Chamado tesouro direto Agora tem as ações O Ibovespa Caindo 0,47% 0,45% É igual na tela A nossa É a mesma tela E A 127.600 pontos João O balanço do Banco do Brasil No quarto trimestre de 2023 Veio fraco E o Banco do Brasil Está derretendo Praticamente Vou atualizar aqui Quase 2% de baixa Ou seja Isso está carregando De Bovespa Para baixo Né As ações da Bolsa Muito bem lembrado É isso daí E aqui Por conta disso Eu deixei Reservado Duas situações Ontem Saíram dois balanços Importantes Do setor agro Que foi O terceiro Trimestre De 2023 De Raízen E São Martinho Duas gigantes Do setor Seuco energético E por que Terceiro trimestre Porque elas não fazem Balanço Anual Um ano fiscal Eles usam Utilizam O ano safra Da cana Que vai De abril A abril Pois bem Os balanços Vieram mistos Vieram mistos E nós estamos vendo Então A São Martinho Subindo aí Na faixa De 0,30% Você é claro Nós temos toda a preocupação De falar assim A gente não quer indicar nada Para ninguém Só estamos informando Mas é muito importante Interessante Ao produtor Imaginar De participar Dessas altas Como por exemplo Da Raízen Pegar um pedacinho É isso que a gente Está mostrando Olha Entrem nesse trem Da Raízen Do pessoal da Raízen É Em outras palavras Sim né João Porque nós temos Que olhar o agronegócio Que é o nosso negócio A gente vive do agronegócio E o agronegócio É pungente Agora é claro A decisão É sempre do investidor E como todo investimento De risco Se até investimento Produtivo Neste país Já é investimento De risco Imagine o investimento Em papel Mercado financeiro Mas de todo modo As empresas do agro A gente traz aqui Porque é a cara Da maior economia Da parte Da parte Da economia brasileira Mais significativa Então a gente Quer incentivar Que essas empresas Vão bem Porque gera emprego Gera renda E coloca o Brasil Em destaque Enfim Para encerrar Giovanni Lorenzon Aproveitando O seu conhecimento Deixa eu falar Sobre as LCA Nós estamos hoje Com uma manchete Giovanni Dizendo que O saldo Dos títulos privados De financiamento Do agro Registraram Um novo aumento Em 2023 E o saldo Se aproxima De um trilhão De reais E o que mais Chama atenção Os números Esses números Foram puxados Principalmente Pelo desempenho Das LCA As letras De crédito Do agronegócio Você acha também Que é um bom Um bom título Para a gente olhar É, inclusive João, lembrando Aos amigos Que nos assistem Que nós demos Isso também Logo cedinho No clube Tempo e dinheiro João, é um bom negócio Sim Vai cair um pouco As emissões Esse ano Depois que o Conselho Monetário Nacional Fechou algumas Torneiras Sobretudo Na questão Do lastro Porque, João É o seguinte O emissor Ele precisa Quem emite Uma LCA Não é o produtor Quem emite É uma instituição Financeira Ele tem A obrigação De reservar 50% Daquilo que ele Arrecadou Com a LCA Para investir No campo E muitas Vezes Não estava Acontecendo Isso Aquela tal De engenharia Financeira Então Fechou um pouco A torneira Vai ter Uma certa Tributação Mas enfim Um vencimento Também Que era Que tinha Uma certa Liquidez De três meses Passa a ter De nove meses Inclusive Nós falamos Da LCA Aqui no Tempo e dinheiro Mas é sim Um investimento Interessante João Ele é seguro E ele pode Também Ser uma Válvula Para esse Produtor Esse investidor Como nós falamos De renda fixa Aqui Do tesouro direto Esse investidor Que também Não quer Dar um passo Maior Sem ter Um conhecimento Mais abrangente Do mercado Financeiro Alternativa Portanto A LCA O Rodrigo O Tessari Está complementando Suas informações Dizendo que a Raizen Vai aumentar A produção de etanol Com esmagamento De milho Por fim Pessoal Olha Acompanhe o trabalho Do Giovanni Lorenzon No nosso grupo O Clube do Tempo e Dinheiro Põe a tela aí Gleito Seja assinante do clube Está aí na sua tela Dezenove Nove Noventa e oito Treze Vinte e nove Quinze Informações Em tempo real O Giovanni Trabalha muito Desde madrugada E vai atualizando Todas as informações Eu mando para ele lá Artigos de mais de Sei lá Quinhentas linhas Ele transforma em três Uma capacidade de síntese Fantástica Claro Devido aos anos De experiência De janela Que tem Giovanni Lorenzon Giovanni Muito obrigado Pela sua participação Vamos em frente Vamos voltar lá Para a redação do clube Um abraço E semana que vem Tem mais Até lá Bom feriado Muito bom E Feriado Segunda-feira Nós estaremos Bom final de semana Porque segunda-feira Estaremos de volta Aliás O Giovanni é outro Não pare de trabalhar Final de semana Quando tem notícias Põe lá no clube Seja muito bem informado De uma maneira sintética Objetiva Muito bem Agora para encerrar Vamos acompanhar os preços Do boi gordo Como é que está a evolução Do boi gordo na B3 Vamos chamar o Sérgio Braga Notícias da Pecuária Notícias da Pecuária No ar Sérgio Braga Como é que está o balanço Do boi gordo Hoje na B3 Negócios típicos De sextas-feiras Com baixo volume Movimentado Nesse momento E ainda Além de tudo Feriadão Na semana que vem Uma semana mais curta Onde as negociações Devem se concentrar Principalmente A partir da quarta-feira No vencimento Aliás No período da tarde Negócios mesmos Mais efetivos Na quinta-feira João Batista Vai ser uma semana espremida E é lógico Diante dessa situação É a queda de braço A indústria vai ofertar menos O produtor que puder Lógico Tem muitos que tem que honrar Compromissos Começo de mês Vai tentar segurar Ao máximo A tentativa Lógica Expectativa De manutenção Ou até mesmo Uma recomposição Dos preços Da roupa do boi gordo Que segue impressionada Na B3 O mercado hoje Segue do lado positivo Está aí 239,90 Fevereiro Março 235,90 Abril 233,10 Maio 233,60 239,15 Foi indicador Ontem que subiu O mercado hoje Apurou Segundo a Escote Construtoria Duas praças Em queda Entre 32 Pesquisadas Demais apresentaram Estabilidade Barreto Sarasatuba No aprazo 231,50 Apoio comum Já descontado Sudeste Do MT 209 Paraná Noroeste 231,50 Santa Catarina 236,50 Quanto ao mercado Mais quatro praças Rapidamente Nós temos aí Maranhão Oeste 207 Alagoas 236,50 Marabá No Pará 207 E 202 reais Em redenção No Pará O Berville Neto Comentou rapidamente O mercado Boi Gordo Expectativas Para a próxima semana Espremeda Carnaval João Batista Vamos lá Olá Braga Olá a todos A semana vai terminando Como passou Os últimos dias Sem grandes alterações Mercado mais pressionado Negativamente Do que qualquer outra coisa Mas sem quedas Mais fortes Então o mercado Tem cedido um pouco Mas de maneira Relativamente Sutil Claro que aqui Com uma visão geral Regionalmente A gente sempre tem As particularidades E agora As atenções Se voltam Para esse escoamento Nos próximos dias Nesse feriado Prolongado Como que vai acontecer E como que será A reposição dos estoques Na sequência Então Esse é um ponto De atenção E nós trouxemos Aqui hoje Os dados de exportação De janeiro Que foram recordes Como nós já tínhamos Comentado Mas os dados Agora são fechados Para o mês Nós tivemos um embarque De 181,7 mil toneladas De carne bovina in natura O que representa Um aumento De 13,4% Na comparação Com janeiro de 2023 Que foi o melhor mês Da história Melhor janeiro Da história Em volume Então agora Em 24 Nós tivemos Um novo recorde Quando a gente fala De faturamento Ele aumentou 5,9% Em dólares E foi de 821,8 milhões De dólares Também recorde Considerando O faturamento Em dólares Em reais Também foi O maior da história Sempre considerando Os meses de janeiro Não foi O recorde absoluto Como foi dezembro Para volume E aí Passando Pelas outras proteínas A gente teve O maior volume Já embarcado Para janeiro Para carne suína in natura Com aumento De 4,8% Na comparação Com janeiro de 2023 83,8 mil toneladas E quando a gente fala De carne de aves In natura Não foi recorde Houve uma queda De 3,2% Mas foi o segundo Maior volume Já exportado Então a gente Embarcou Aqui 375,9 mil toneladas Em janeiro E quando a gente Considera A soma Das três proteínas Carne Bovina suína De frango A gente teve Um aumento Nesse volume Total Um aumento De 2,1% Foram 641 mil toneladas Embarcadas E o maior volume Para um mês de janeiro Então, exceto a carne de aves A gente teve recorde Em volume Para todas as outras Considerando o mês de janeiro Começamos bem o ano Do ponto de vista De mercado internacional E vamos acompanhando Um abraço E até a próxima Muito bem Foi uma edição Fantástica Hoje Com muita informação Novamente E eu te agradeço Muito o seu apoio Ô Sérgio Hoje você tem Entrevistas Para o clube Exclusivas Sim, sim, sim Olha João Tem inclusive Uma imagem fantástica Sabe aquele feijãozinho No dente Que fica Depois uma feijoada Essa é a mensagem Inclusive A arte Que foi proposta Para comemorar O dia do feijão João Batista Amanhã Marcelo Líderes Vai comentar Conosco Vai comentar O que vem pela frente Principalmente Os novos grãos Que estão aí Na concorrência Do mercado internacional E caindo do gosto Do brasileiro E a casquinha do feijão Sempre presente João Batista Então 15 horas e 30 minutos No clube do tempo e dinheiro Mais uma entrevista exclusiva Sobre o mercado de feijão Com o Marcelo Líderes É isso, Sérgio? Exatamente Estão todos convidados Quem não participa Que participe E se inscreva Do clube do tempo e dinheiro Está aí 19 9 9 8 1 3 29 15 E é aqueles que já nos acompanham Precidem também As mídias sociais Curtir, comentar, compartilhar Fazer o tempo e dinheiro Cada vez mais forte João Batista E antes do Sérgio 15 horas O Giovanni Lorenzon Vem com o mercado financeiro Mais uma daquelas entrevistas Fantásticas Mas exclusivas Para os assinantes do clube Entre no clube Seja um produtor rural Muito bem informado Assistindo ao vivo Você interage Você pergunta E se informa Senão a gente coloca À sua disposição Aquilo que foi feito On demand Para você ser Como eu sempre digo O produtor rural Mais bem informado Do meu Brasil Obrigado pela audiência Obrigado pelo apoio Obrigado pelo carinho Vamos em frente Vamos continuar atualizando o clube E voltaremos Com mais uma edição Do Tempo e dinheiro Na segunda-feira 12 horas e 30 minutos Horário de Brasília Obrigado a todos Não desistam E vamos em frente Viva o Brasil E vamos em frente E vamos em frente Obrigado.